A gente continua falando sobre acidente, viu? Porque o repórter Albert Silva, ele flagrou um acidente na manhã de hoje, também na Ranulfo Marques, envolvendo três automóveis próximo a uma concessionária. A nossa equipe é de prontidão para trazer todas as informações nas ruas de Três da Goz. Nós vamos com ele. Coloque ele na tela do pulseira, porque ele passou por lá, registrou e trouxe aqui no pulseira. Põe na tela, vamos lá. Rodrigo Lucas, boa tarde para você que está acompanhando o pulseira de prata na tela da TVC. Bom, um acidente aqui na Ranulfo Marques Leal, viu? Acidente envolvendo aqui essa caminhonete, né? Que a gente está vendo aqui com a frente totalmente danificada. Pelo que a gente apurou aqui com o pessoal do departamento de trânsito, né? Foram três veículos. Essa caminhonete, aquela Fiat Toro, que está ali. A gente vê aqui partes dos destroços aqui. A polícia militar também acabou de chegar. Vou mostrar para você que está acompanhando aqui o pulseira de prata, como é que ficou a traseira dessa Fiat Toro aqui na Ranulfo Marques Leal. Então, o motorista que está passando por aqui, tomar um pouquinho de cuidado, porque o trânsito nos próximos minutos vai ficar um pouquinho meio complicado, né? Esse acidente envolveu três carros, aquela caminhonete preta ali que está ali em frente da concessionária, essa Fiat Toro e aquela caminhonete ali que a gente está mostrando para você, que está acompanhando aí o pulseira de prata. Nós conversamos aqui com o pessoal do departamento de trânsito, que ainda está apurando o que realmente aconteceu. Conversamos também com o pessoal aqui da polícia militar, que nesse momento está saindo aqui. Já pegaram aqui algumas informações. Agora, esperar o guincho aí para tirar aí os veículos que nesse momento estão destruídos. Bom, a qualquer momento a gente volta com mais detalhes, mais informações sobre esse acidente aqui na Ranulfo Marques Leal aqui em Três Lagoas. Obrigado. Obrigado.